E aí pessoal, continuando a nossa série de vídeo dos novos GR e Buxa 2019 da Litterguns. Estou aqui hoje para mostrar um teste que geralmente é feito em casa, que é o teste de penetração da barra de sabão. Esse aqui é o teste de penetração da barra de sabão. Então eu comprei o sabão, que todo mundo é acostumado a fazer, eles estão aqui embaladinhos. E eu selecionei uma série de chumbinhos, uma série de projéteis, todos no calibre 4,5, que eu estou com a CFX 4,5, pistão rotativo aliviado, o kit advanced, pistão rotativo, e GR de 40 kg. Como é que vai ser o vídeo? Eu pensei assim, como são vários, eu vou separar em duas fileiras. Então, é este chumbinho, eu vou atirar aqui, este aqui, este aqui e este aqui. Este aqui, este aqui, este aqui e este aqui. Aí a gente sabe, tá? Onde localizar depois. Então vai ser desse jeito. De cima para baixo, os primeiros quatro. De cima para baixo, os primeiros quatro. Na outra barra, a mesma coisa. Tem mais quatro aqui, vai ser desse lado. Quatro aqui, vai ser desse lado. Um tiro no sabão, um tiro fazendo a medição no cronógrafo. E, então eu dou um zoom depois, para vocês verem a velocidade de cada chumbinho. Eu falo o nome, atiro no sabão. E depois, atiro lá no coletor. E vocês vão verificar aqui, a velocidade que deu. Grandes surpresas hoje, tá? Não sei a quantidade de barras que vai perfurar. Não tenho ideia, ainda. Não fiz o teste, é o primeiro teste. Eu sempre me baseio apenas na medição pelo cronógrafo. Mas hoje, vai ser no cronógrafo e na barra de sabão. Como vai sobrar este chumbinho aqui, né? Este projétil, na verdade, porque não é de chumbo. Então, eu vou efetuar um disparo do outro lado. Eu viro e a gente acompanha depois o que estiver no centro. E aí, na hora de abrir, a gente consegue visualizar. Então tá, começando. CFX Royal Kit Advanced, pistão rotativo, GRD40 2019. Buxa 2019. Então, o primeiro disparo vai ser com H&N Diabolos Sport, tá? Aqui não falo o peso dele, mas se alguém quiser saber que chumbo é este aqui. Um disparo na barra de sabão. Um disparo passando pelo cronógrafo. Para a gente medir a velocidade desse projétil. Então, tentar alinhar o máximo possível. Pegar aqui o canto do sabão e vamos lá. Pronto. Primeiro disparo feito. Segundo disparo. Atirando e medindo. Velocidade de 253 metros por segundo. Agora, com o gamo letal. Tá? O gamo letal é um projétil injetado de polímero com a ponta de cobre. Vamos ver como que ele se sai. A penetração. Primeiro disparo. Primeiro disparo. Segundo disparo. Acompanhe no cronógrafo. Velocidade de 292 metros por segundo. Agora, de novo do lado de cá. Chumbo BSA Elite. Aqui informa o peso dele. 7.87 grains. Primeiro disparo. Segundo disparo. Passando pelo cronógrafo. 242 metros por segundo. Agora, com o projétil injetado, que é o Platinum da Gama. Do lado de cá. Primeiro disparo. Segundo disparo. Medindo a velocidade. 308.9 metros por segundo. Quase 309 metros por segundo. Vamos lá. Para o chumbo Barracuda Match da H&M. Aqui informa 10,65 grains. Primeiro disparo. Segundo disparo. Medindo a velocidade. 210.9 metros por segundo. 210.9 metros por segundo. Agora, com o chumbo da Crossman. É SSP o nome do chumbo. Não fala o peso. Só isso. Alta velocidade. Primeiro disparo. Expandiu muito aqui. Deu uma diferença. Segundo disparo. Medindo no cronógrafo. 288.9 metros por segundo. Bom, sobrou ainda dois espaços. Vamos lá. Crossman. Não falo o peso também. É o Crossman Pointed. Bem claro ali, o nome. Está amassado. Vou desprezar. Perfeito. Primeiro disparo. Segundo disparo. Medindo a velocidade. 234.3 metros por segundo. Para o último disparo, então, desta fileira, desses oito chumbos. Então, a gente vai para o chumbo Crossman Destroyer EX. Está escrito Pointed Hunting Paddy. Com Rollo Point. Então, é um chumbo de ideal para caça, está falando aqui. Primeiro disparo. Provavelmente, ele é expansivo. Muito expansivo. Vamos ver depois o que vai acontecer. E agora, o segundo disparo, fazendo a medição da velocidade. 246.2 metros por segundo. Agora, passamos para o segundo, segunda embalagem. O chumbo que eu tenho aqui é o JSB Exate 844 Greens. Cometa. Embalado pela Cometa. Primeiro disparo. Talvez, no final, eu vou repetir esse chumbo. De lá para cá. Porque eu amassei ele com o carregador. Então, é possível que tenha ocorrido um vazamento de ar. E esse disparo pode não ter sido feito corretamente. Vamos lá fazer a medição. Da velocidade. 242.6 metros por segundo. Agora, com o JSB Heavy. Da Cometa também. Embalado pela Cometa. Do lado de cá. E agora, medindo a velocidade. 211.1 metros por segundo. Chumbo Expander da Gambo. Primeiro disparo. Segundo disparo. Com o chumbo Expander da Gambo. 244 metros por segundo. Agora, vamos para o chumbo Gambo Match. Primeiro disparo. Lá do direito. Barra de sabão. Segundo disparo. Medir no cronógrafo. Com o chumbo Amassado. Já descartei. Vou pegar outro. 250.6 metros por segundo. Chumbo Rifle Pointed. Primeiro disparo. Barra do sabão. Rifle Pointed. Segundo disparo. É isso aí. 224.1 metros por segundo. Vamos lá agora para o chumbo Pro Hunter. Semelhante ao round da Rifle. Primeiro disparo. Barra de sabão. Segundo disparo. Medir a velocidade. 237.2 metros por segundo. Agora, chumbo Tecnogun Strike 4,5. Primeiro disparo. Primeiro disparo. Barra de sabão. Segundo disparo. Medir a velocidade. 243.7 metros por segundo. O penúltimo chumbo é o chumbo round da Rifle. Primeiro disparo. Barra de sabão. Segundo disparo. Verificar a velocidade. 235.4 metros por segundo. E agora. Esse aqui eu deixei fechadinho. Vamos abrir agora. É um tipo de chumbo da Gamo. É um PBA também. É um projétil que não é feito com liga de chumbo. Vamos ver quanto vai dar esse aqui. Dessa vez, então, eu deixo essa barra é dessa aqui. Essa é dessa aqui. Eu vou fazer na primeira. Vou fazer um disparo bem no centro. Primeiro disparo. Barra de sabão. Segundo disparo. Velocidade. 286. É isso aí, pessoal. Chegou a hora. Então, para a gente ver o que aconteceu. Aqui, nesse estúdio, então, vou passar a usar óculos. Porque atirar num lugar fechado pode haver o reconchete. Então, a partir de agora, se eu for atirar aqui dentro, eu vou colocar óculos. No outro, no estande que a gente tinha, no outro lugar, não era necessário. Mas, vamos lá. Curiosidade. Então, viramos aqui. Tá? Aqui em cima, então, H&M. Aqui, letal. Vou cortar aqui o plástico, para a gente verificar. Então, olha aqui ó. Tem enxumo que parou três. Três barras de sabão. Interessante isso. Vixe. Que coisa. Que coisa. Que parou na quarta. Cortar aqui. Então, ó. Primeiro chumbo, que é esse H&M. Ele varou duas, né? E parou na terceira. Já o letal, ele parou no final da terceira. Tá aqui ele, eu tô tocando nele aqui ó. Aqui, tem um outro que está logo abaixo. Está logo abaixo do letal, que é o... Então, eu vou confirmar. Platinum. Tá? Platinum. Aqui, tem um que varou três e parou na quarta. É o Barracuda Match. Interessante. Os outros, aqui tem mais um que parou aqui. Então, vamos lá. H&M, varou duas. Letal, varou três. Parou aqui ó. Aqui tá ele. Letal. O Platinum, varou três também. Engraçado. Aqui, que é o BSA Elite. Ele varou uma, duas, três inteira. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Ele mesmo, BSA Elite. BSA Elite. Tá aqui ele. O que mais? O que mais nós temos? Então, esse já falei, já falei, já falei, já falei. Barracuda, já falei. Faltou esse aqui. Ele entrou aqui. Ele é um chumbo de expansão. Esse de alta velocidade. E parou exatamente no início da primeira. Tá? No início da segunda. Então, esse aqui parou aqui no início da segunda. E, olha que interessante. O chumbo Crossman Pointed. Esse aqui é o H&M. Chumbo Crossman Pointed. Parou. Só se eu cortar. Digamos que faltando um centímetro para o final da terceira. E o chumbo Crossman Destroyer parou no final da segunda. Estão todos aí. Estão todos aí, tá? Já o chumbo, que eu virei e atirei, que é o PBA Gold. Ele varou uma, duas, três, e parou na metade da quarta. E parou na metade da quarta. Está lá no meio. Muito interessante. Bom, essa parte a gente acabou, então. Surpreso. Estou surpreso com o chumbo Barracuda Met. Ele varou três barras inteiras e parou na quarta. Então, um chumbo de maior penetração. Com 210 metros por segundo, esse chumbo vara três barras de sabão. Os outros não têm a precisão correta do peso. Mas esse aqui é um chumbo mais conhecido. É um chumbo com uma medição bem precisa. Fácil da gente identificar. Eu acho que, para o propósito do vídeo, que é quem não tem um cronógrafo, poder avaliar a potência da carabina, a gente está indo muito bem. Vamos aqui, então, agora com essa linha do lado de cá. Comenta 8,44 grains. Comenta 10 grains. Eu vou cortar aqui na terceira, porque alguns passam três. Pelo menos aqui passou, né? Vamos ver, então, como é que foi aqui. Realmente, dois passaram. Quais são eles? O 10 e 44. Ele teve um comportamento semelhante ao barracô da média. Porém, ele entrou, digamos que, 5 milímetros a mais. Pouca coisa a mais. Outro chumbo que passou três e ficou na entrada da quarta barra foi o Tecnogam. O que nós temos aqui que atravessou duas barras de sabão? O que atravessou duas barras foi o Spander... Não. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Foi o Spander da Gamo. Aqui ele. Tá? E teve um que parou na metade... Não, na verdade, que três pararam. Um na metade, um no final e o outro no final. E o outro aqui também. Então, assim, a maioria dos chumbos ficaram na terceira barra e quase passaram. O ProHunter parou saindo a terceira barra. Deixa eu ver qual que é este aqui, que parou na metade da terceira barra. O Gamo Match parou na metade da terceira barra. E aqui ficou mais um. O Gamo Match parou um pouquinho antes que o ProHunter, mas parou também quase transfixando a terceira barra. E aqui o Gamo Match. Mais difícil de identificar esse sabão. Porque quase todos pararam aqui. Aqui tem mais um e aqui tem mais um. Vamos lá ver qual que é. Quase transfixando a terceira barra. É o chumbo JSB. Tá? E tem mais um aqui. Também tá aqui no meio aqui, ó. Ele estufou. O chumbo POINTED. Tá? Parou. Então a maioria parou. A grande maioria parou na terceira barra, tá? Desses chumbos do lado de cá. O que mais nós temos? Acabaram. Todos passaram duas barras. A maioria parou na terceira barra e dois na quarta barra. Então aqui temos o de Death Grains e o Striker. Todos os outros. Ó. Esses dois aqui na quarta barra. Esse com meio centímetro a mais penetração. Todos os outros pararam na terceira barra. Todos transfixaram. Eu não sei se dá pra ver, mas todos transfixaram duas barras. Tá? Se pegar a luz aqui. Deixa eu tentar fazer algo pra ilustrar. Peguei lanterna. Aqui tem um furinho, outro furinho, outro, 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 outro e outro. Aqui estão os seis furos. Pessoal, esse é mais um vídeo de curiosidade. Talvez seja útil pra vocês conseguir fazer uma... Talvez uma medição não muito precisa da potência da carabina de vocês. É claro que o certo é saber o peso do chumbo e utilizar um cronógrafo. Mas, como o pessoal tava pedindo, eu fiz o vídeo pra vocês. E agora, com essa mesma CFX, eu vou, antes de fazer o vídeo com o pistão Advanced da Death Grains, que tem um peso a mais, então provavelmente a gente vai ter um ganho de velocidade, mas vai ter também um ganho de recuo. Antes de fazer, eu vou montar essa CFX com o GR de 45 kg, com pistão rotativo, tá? E vou ver, mostrar pra vocês aqui a velocidade. Eu acho assim, que com esse teste do sabão, a gente tem uma grande noção de perfuração, tá? Com cada velocidade. Então, assim, se eu colocar o GR de 45 e testar o Barracuda Match ou o Exact Heavy e aumentar a velocidade em relação ao 40, mesmo com pistão rotativo, é possível que a gente, mais ou menos, chegue à conclusão que, ao invés de ele passar três barras, ele vai praticamente... Porque ele já passa três, esses dois, eles vão, talvez, passar quatro barras ou ficar na metade da quarta barra. Pessoal, eu agradeço quem acompanhou até aqui. Eu agradeço também a dica do vídeo, principalmente as dicas dos vídeos. Eu fiz uma relação de todos os vídeos dos comentários anteriores, do vídeo passado, e todas as carabinas que estão lá, eu vou fazer vídeo, tá? Pra mostrar a performance e as dúvidas que vocês colocaram lá. Eu tô com uma grande quantidade, uma quantidade maior agora de carabinas pra gente fazer vídeo. E, se quiserem, então, postem nos comentários se você viu alguma carabina aqui, deseja saber alguma coisa sobre ela ou alguma customização, me coloco à disposição pra atender. É claro que tem um pedido muito grande de vídeos agora, né, nesse início de ano. Porém, eu vou atendendo, né, lentamente e semana a semana, tá? Cada um dos pedidos. Sigam também, pra ficar totalmente informado, sigam nós no Instagram, tá? Alguma coisa diária, eu vou colocar lá. No Facebook também, porque no Facebook é mais uma forma de você ficar informado sobre o que a gente tá fazendo aqui. E, no mais, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.